Oh, que querido. Um par de roedores à procura de um par de mamãe. Estás a chamar-me roedor? Eu sou um coelho. E eu sou um esquilo. Tadá! Ah, está explicado este cheiro. Me... Falei no mal. Mé, minha telurzinha, minha pombinha, minha bola, mé. Mas o que é que aconteceu aqui? Pensei que estivesse a convencer o guardião do Rio a juntar-se à minha equipa para o ataque. E agora nem o tenho nas reservas. Eu dei o meu melhor, mas ele fez o meu propósito é que eu tive de recusar. Bem, então em vez de tirar a usar da tua sentença, ei, vou acrescentar mais vezes, ok? Fica a combinar. O bagulpa não foi minha. Foi do rapaz maravilhoso, Hércules. Hércules? Ah, este nome não me é estranho. Ah, pois não. Devemos lhe diger, se calhar. O quê? Repete lá esse nome. Outra vez. Hércules. Eu tento convencer-me que era um sonso, mas eu percebi-o logo o esquema. Esperei. Hércules não era o nome daquele bebê que nós devíamos. Oh, meus deuses! Com quem então trataram de eu. Oh, morto e bem morto farão as versas palavras. Este deve ter outro Hércules. Sim, é que é aqui que é um povo muito popular hoje em dia. Lembre-se que todos os meninos há uns anos eram jazão E as meninas britâneas Estou prestes a reorganizar o cosmos E o único idiota que pode estragar tudo Anda a passear alegremente pelo bosque Espera, espera, chefe Ainda vamos a tempo tratar dele Sim, e ao menos tornámo-lo mortal Já não é mau, pois não Hum, felizmente para vocês os três Ainda podemos corrigir este tremendo despagato Mas desta vez não falhem Ainda podemos corrigir este tremendo despagato